Palavra de especialista, oferecimento, Iuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Oi Alex Santos, oi João Fernandes e oi para todos os ouvintes do programa Interação 98. Eu sou o professor Rafael do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e hoje a gente vai falar da importância dos riscos de ficar trancado dentro de um carro por um tempo prolongado. O problema maior está em carros que utilizam combustíveis como etanol, gasolina e diesel. Quando o carro está ligado há a queima desses combustíveis, gerando um gás chamado monóxido de carbono. Fundamentalmente esse monóxido sai pelo escape do carro, pelo sistema de escape. Mas carros que apresentam alguma falha nesse escape, como perfurações no escape ou alguma outra coisa que faça com que esse gás vá para o interior do carro onde está a pessoa, possa ser, faz com que ela seja intoxicada por esse gás. Então, e por que a pessoa se intoxica? Qual é o problema do monóxido de carbono? O monóxido de carbono é um gás que não tem cor, não tem cheiro e você não consegue detectar quando você respira. Esse é um problema maior dele. Outro problema maior é que ele vai atuar lá na hemoglobina da pessoa. Hemoglobina, para quem não conhece, é uma proteína responsável por carregar o gás oxigênio, esse gás que a gente inala quando respira. E aí, o monóxido de carbono entra em contato com a hemoglobina e faz com que a hemoglobina não carregue mais oxigênio. E pior, inutiliza a hemoglobina. Portanto, a pessoa pode inalar uma determinada quantidade de gás de monóxido, de carbono, naquele local. E mesmo que ela vá para um local onde tenha muito gás oxigênio, ela consegue fazer a respiração, mas ela não consegue inalar, transportar o gás oxigênio. Então, por isso que ele é muito perigoso. Então, o que as pessoas podem fazer para evitar essa intoxicação? Primeiro, evitar ficar por tempo prolongado dentro do carro. Principalmente com carros mais antigos e principalmente aqueles carros que não tenham muita revisão. Então, o ideal é quando você ligar um carro, o ideal é que você mantenha as janelas do carro abertas. Principalmente se for um ambiente fechado. A manutenção do carro para evitar a intoxicação do monóxido de carbono. Pessoas que passam tempo prolongado em um trânsito intenso. Essas pessoas podem se expor ao monóxido de carbono caso o carro tenha algum problema. Então, por isso que é importante, pelo menos, baixar os vidros de vez em quando. Porque nunca se sabe quando é que o carro vai apresentar um problema no escape. Por isso, façam suas revisões, dêem uma olhadinha no escape, para a gente evitar essa intoxicação por monóxido. E como saber se você está intoxicado por monóxido dentro do carro? Os principais sintomas vão de leves a graves. Se você, dentro do carro, sentir dor de cabeça, enjoo, tontura, sentir uma vontade de vomitar, uma dificuldade de concentrar, você se sente confuso também, isso já é um sintoma de um monóxido de carbono. Pode ser associado a um monóxido de carbono. Claro que pode ser associado a outras coisas. Mas isso já é um sinal para que você já abaixe ali o vidro e tente verificar se, com o tempo, passa essa sensação. É perigoso também porque algumas pessoas não sentem esses sintomas. Então, elas inalam o monóxido de carbono e não sentem. E aí, quando elas vão sentir, elas já estão com sintomas mais graves. Então, por isso, tem que ter muito cuidado mesmo. Palavra de especialista. Oferecimento Iuri Veículos. Está pensando em comprar o seu carro? Vem para Iuri Veículos. Carros novos e seminovos. Todas as marcas e com as melhores condições para pagamentos. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Saída para Currais Novos. Fone 84 32 91 38 83. E o WhatsApp 9 94 23 96 06. Iuri Veículos. O seu próximo carro está aqui. Compra, vende, troca e financia. Iuri Veículos. Esqueパ? 5 97 93 98 98. E aí. O que é isso?